O carro perdeu o controle e capotou em Aguanil, você vai vendo aqui, nossa mãe de Deus, olha como é que ficou o carro, você vê agora, põe no ar. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente foi na MGC 369. De acordo com o motorista, ele seguia de Aguanil para Campo Belo, quando um carro na direção contrária fazia uma ultrapassagem em local proibido. Para evitar a batida, ele fez então uma manobra brusca, acabou perdendo o controle e capotando. Ninguém se feriu.